Salve meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vamos aí continuar com as nossas missões aí no nosso modo campanha E eu estou aqui família com um caminhão, eu acho que se diz europeu né galera, eu acho não, eu tenho certeza que é isso Porque ele tá do lado direito galera, hoje estamos aqui na parte de... Ah, eu esqueci o nome dessa região aqui galerinha, vamos ver se nós faz umas rodagens por aqui, fazer umas missõezinhas aí, umas entregas né, nem missões E eu acho que na próxima aí a gente já... vamos lá, vai ser muito estranho cara, lado direito A gente já não dirige bem o que é o lado normal, imagina o lado direito Ah, lembrei galera, se eu não me engano é que é a parte do Reino Unido Que é esses lados aqui né, que tem esses caminhões aqui E eu tô tão perdido porque... A gente... acostumado com o mapa aqui do lado direito E aí... e eu tô sempre olhando daí no mapa do lado direito Ó, e agora a gente tem que ir lá na pista de lá ó Acredito que seja questão de prática galera, de praticar que a gente dá conta hein Olha isso, meu Deus galerinha Como é diferente hein Estamos aqui então meus amigos, na região de Brigham, Brigham, acho que é, não sei E vamos para Flextone galera, painéis de serragem, 21 toneladas Vamos indo nesse lado direito nosso aqui né, que é muito, muito, muito esquisito Mas enfim, a gente vai se adaptando Nossa galera, eu tava jogando a... Nos mapas mods E... Cara, é muito... É muita diferença dos... Eu nunca fiz o... O teste pra falar a verdade Quando a gente põe aquele programinha que testa Até eu nem sei cara, queria uma hora... Eu queria uma hora fazer esse teste Eu não sei nem como é que é o nome do... Do programinha pra... Eu queria muito testar Porque eu tenho certeza assim Tipo que a questão das taxas de FPS É muito... É muito maior no... As quedas de FPS nos... Deixa eu ver, acho que não vem ninguém Ah, mas já sai na nossa mão aqui mesmo Muito bem, vou só passar pela... Nossa, é muito, muito estranho cara E mais uma vez nós aí com a Scaniazeira hein Fazendo o nosso... Nosso chão aqui galera Dá a impressão que nós só joga com Scania né Duzentos e poucos km pessoal Então pra gente fazer o nosso destino aí Vamos pegar um... Um trechinho que a gente não foi ainda né Então vai ser bom pra gente conhecer novos... Novos... Mundos aí né Eu vou ver se a gente faz mais algumas viagens aqui Pro lado do Reino Unido Temos frete muito bom pra cá galera A única coisa é que eu não tô gostando muito mesmo É do lado direito E eu já vou pedindo pra vocês meus amigos Vocês que estão assistindo nós aí Que jogam Euro Truck aí O que que vocês acham aí Se vocês jogam Acredito que deva ter Uma turma aí que joga aí no modo original também Nos mapas originais Cara, é absurdo aí a... A questão de... De gráfico cara É muito bonito no... No modo original É muito diferenciado do mapa mod Ai, ai, ai As informações aqui pra mim já... Eu tô muito perdido no mapa cara Ai Eu vou mantendo aqui Ai Meu Deus Comedor de faixa galera Mantendo aqui Mantendo aqui O bom é que a gente pode ir até uns 90 e poucos por hora Mas... Eu vou cravar ali nos 80 A gente vai ficar nos 80 Porque pelo que eu vi é bastante curva Ó, a partir de agora é trecho novo Ó A gente ainda não tinha rodado pra esses lados aqui não, hein Nossa, é muito bom, cara É muito bom Não tem nem uma travadinha nem nada assim, cara É... Coisa de outro mundo Cara, jogar no mapa original, hein Será que ela vai subir mesmo? Ai Vai comendo faixa Jânio Sai daí Jânio Velho Rapaz Ó, eu me indigno Como que os caras... Os brasileiros Não só brasileiros De outros países também Que dirigem Do lado contrário E vai pra um país desse aí Na vida real mesmo Trabalhar a cara de caminhão Você tá doido, pai Deve sofrer que tá louco 18h40, galera Vamos pegar provavelmente aí Um trechinho da rodagem da noite Ó, e é muito... É muito diferente o esquema aqui no Reino Unido, cara As paisagens, as coisas são muito diferentes London Ai Ó, eu não... Cara, eu não posso Tem que ficar lá na... Lá na faixa da direita Porque senão... Ai, que cacildes Eita Ó, é muito ruim, cara Ó Virei em cima do lasso, galera Eu tô olhando sempre pra direita aqui Achando que o GPS tá aqui Eu não sei, mano Não sei se é eu que tô mesmo muito... Muito cagado aí Mas deixa nos comentários aí Eu já vi vídeos e vídeos da galera Fazendo o modo campanha, galera E mesmo assim, roda muito pouco nesses lados aqui, hein? E aí eu acho que eu sei o porquê que eles rodam poucos nessa região Eu acho que a gente só um... Eu não sei se... Claro que deve ter, né? Essa possibilidade Quando a gente tem que ir pra lá... Quando a gente tiver o nosso caminhão próprio Que é pro lado de lá Lado esquerdo, né? E a gente vir pra esses lados aqui com o nosso caminhão Se mesmo a rodovia ser no lado direito A gente dirige... Eles aceitam o caminhão do lado esquerdo, né? Pra falar a verdade, isso é uma curiosidade minha Não sei se vocês me entenderam, né? Se a gente pega um caminhão nosso mesmo A gente tiver um caminhão próprio Que dirige pro lado esquerdo E vir pra cá E a gente... A gente roda na rodovia correta Só que do lado esquerdo Eu acho que vai ficar uma coisa bem... Bem... Doida e ruim de dirigir, hein? Rapaz, não é que o... O bicho dá um eco mesmo ali? 127km Só pelo escurecer da noite, hein? Acredito que já vai Minha zona é chiquetosa Hum... Alegore Eu trouxe o visor aqui pra ver se nós não estamos invadindo Ó, eu tô olhando mil e uma informação aqui ao mesmo tempo 119km Minha nossa... Ah, agora eu tô aqui na mão certa... Saída A14 Beleza... Bom, aqui aqui é lugar novo E a gente ainda não rodou pra essas bandas não Pelo jeito a estrada vai ser boa aqui, ó Por mais que é só duplicado Mas tem lugar que é bom de dirigir igual A noite se aproxima, 19h40 E nós comendo faixa pro lado de lá Meu Deus do céu Ó, e uma coisa que eu já vi que não pegamos muito aqui Não estou mais até agora nem uma vez, galera Foi o... Pedágio, ó Não vi nenhum pedágio até agora, hein? Vai ver também que às vezes só eu falar já... Já aponto o pedágio lá na frente É, pessoal, não sei não, hein? Tem que jogar muito pra se adaptar aqui nesse lado aqui, hein? É, totalmente... Acredito também que até pro pessoal que dirige aqui do lado direito Aqui nesse lugar É... Vou pegar um lado contrário também O lado esquerdo Deve apanhar bastante também, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Porque já não basta no mundo ter 200 tipos de língua, né? É inglês, é russa, não sei o quê Cada um tem sua língua lá Que nem sei se isso é inventado ou existe mesmo, né? Por que que já não fizeram, pelo menos, os veículos um padrão, né? Tudo lado esquerdo Mas não, mas tem que complicar Botar lado direito pra dirigir Só pra complicar Tem que ter demência o cara que inventou as estradas desse jeito aí, cara Dirigir pro lado contrário, mano Não pode um negócio desse Tem que ser meio lele das cuca Só pode É, eu não vou manter essa mesma velocidadezinha aqui, pessoal Não vou muito mais do que isso, não Até porque o caminhãozinho tá indo bem aí nessa... Apesar de que, ó, nós já temos 182 mil E a gente precisa de 180 mil Pra expandir a nossa garagem Ou seja, depois dessa viagem Eu já quero ver se a gente consegue colocar um... Um tonho aí pra trabalhar pra nós aí, tá? Porque o dinheiro tá... Tá feio, cara, né? Só você trabalhar pros outros aí, tá cruel Demorei, mas consegui, cara Chegar aí nessa... Nesse valor aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer agora Depois de nós expandir essa garagem Que o nosso Iveco tá ali paradinho, né? Precisando de um motora Vamos ver E que pena, cara Que pena Que eu não vou ver o Ivequinho, né? Não vou ver o... Eu sou dono do caminhão Tipo, não vou ver o meu funcionário Nas estradas E eu fico me perguntando Será que um dia Isso vai ser possível aqui no... No... No Eurotruck Será que um dia os caras vão entender Essa necessidade Que tanta galera... Não sou eu, não Muita gente pede, mano Tipo assim A gente bota o funcionário Ele vai pegar ali o caminhão O Iveco que eu tenho E ele vai rodar, né? Só que se eu cruzar por ele na rodovia Se eu cruzar pelo Iveco na rodovia Mesmo que eu botar minha logo De transportador A gente não vê fisicamente ali Igual no on the road, né? A gente não tem aquela visão Tipo, olha Vamos dizer que ele tá vindo lá na mão contrária Se eu abrir o mapa Ele vai constar ali no mapa Que ele tá passando ali por mim Mas no físico Ele não vai tá E cara Poxa, o Eurotruck Uma máquina de simulação De jeito que é Um puta jogo aí Campeão do mundo Em questão de simulação Aí os caras não me fazem isso, meu Não Aí é pra acabar com o Piqui do Goiás Faz isso Bota essa funcionalidade no Eurotruck, meu amigo E ele vai se tornar aí Cara, mil estrelas aí, hein? É uma opinião minha, né? Só tô dizendo que, cara Vale muito a pena Essa opção aí Da gente poder ver o nosso O nosso companheiro aí, hein? É, a noite vai se chegando 19km só também Fazer a nossa entrega aqui Pegar essa grana E na próxima aí Já contratar um capacho aí Pra fazer o serviço pra nós, hein? Estamos recém level 12 aí, galera Mas a gente vai Alcançando o nosso objetivo final aí Que é Completar todas as habilidades ali Eu tava usando, pessoal O mod de De som Como vocês viram no vídeo passado Da Scania aí Outra Scania pra avaliar, né, galera? A gente tava com o roncão direto aí, né? Mesmo no modo original Mas o que que acontece? O jogo tá Constantemente Atualizando Constantemente, né? O jogo tá sempre atualizando E Isso Ó Flex Tower Descoberta A gente não tinha vindo pra cá antes, ó E o que que isso Impacta, galera? Foi que eu Antes de nós iniciar Essa gameplay aí Pra falar bem a verdade Pra vocês Eu fiquei com medo Porque tava dando erro Na hora de carregar Pensei Putz grilo Perdi O meu save game aí Que eu tô Surrando Pra nós alcançar Aí o que a gente Tanto quer, né? Fazer o modo carreira Sem mod Sem nada Sem código, né? Sem Sem usar nada E aí me aconteceu isso, né? Então Eu resolvi tirar, galera Justamente Por Por essa questão aí Somente mesmo Pelo fato de que Deu um erro Né? Quando eu Opa Pera aí, amigão Quando eu fui carregar o jogo Em questão do mod Que eu tava usando Então Eu resolvi tirar, galera Tá? Então a gente vai continuar aqui E aí, meus amigos O medo foi grande De ter perdido aí Nosso O nosso save game aí Mas graças a Deus Eu removi os mods De som ali E ele voltou A carregar novamente Então Eu não vou arriscar Vou deixar pra nós Jogar com os mods E os nossos mapas mods Mesmo E seja o que Deus quiser, galera Vamos ver até onde Nós vamos conseguir A nossa jornada Aqui Ó Nove horas da noite, cara E ainda tá Tá de dia aqui ainda, hein? Ah, eu não sei não Eu tinha que ter ficado Ou não Ah, não É aqui mesmo A minha zona Que é brava, hein? Ó De novo Não carquei o pé Vou fazer mais abridinho Aqui Muito bem Aqui A gente Vamos lá Vamos ver se nós vamos dar conta Aqui do Do pedaço Vai lá o Lucão de novo Mais uma vez Sem olhar na câmera Vamos ver O que que vai virar Isso aqui O negócio É que Eu não sei não, galera Não, não vai dar certo não Eu tenho que vir aqui E agora Eu acho que eu dou conta Vou usar essa Essa imagem aqui Porque é capaz Eu conseguir mais nessa Uh, rapaz O bom desse Desse reboque aqui É que ele ajuda lá na Nos eixos de trás Também Muito bem Olha Não é que ficou Marromeno, galera Vamos fazer nossa Entreguinha aí E agora, meus amigos Já tem uma grana boa Pra gente conseguir Contratar um funcionário Então no próximo Aí Vamos Ixi, rapaz Recém level 13 Aí, ó Olha aí O nosso se vê aqui Então Na próxima Com certeza Já vai estar Com um funcionário Aí, né Deixa o dedo no like Compartilha Se inscreve Vem com o Lucão Vem crescer junto Nessa jornada Beleza E até a próxima Fui E aí